Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz O nome de uma cor que comece com a letra A Amarelo Azul Alaranjado Anil Agora é sua vez, mas quero ver quem me diz mais O nome de uma cor que comece com a letra V Verde Vermelho Violeta Verdura Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz O nome de uma fruta que comece com a letra A Abacate Abacaxi Ameixa Açaí Agora é sua vez, mas quero ver quem me diz mais Outros nomes de frutas que comecem com a letra M Morango Maçã Melanzia Mamão Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz O nome de um animal que comece com a letra B Porco Porco Pato Pintinho Pouco Agora é sua vez, mas quero ver quem me diz mais Outros nomes de animais que comece com a letra C Cavalo 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 Camelo Cobra Crocodilo Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver quem é que diz Quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver se você sabe, quero ver quem é que diz Quero ver quem é que diz Quero ver quem é que diz